O Acre é um estado brasileiro localizado no oeste da região norte do Brasil, sendo o estado mais ocidental do país e fazendo fronteira com o estado do Amazonas ao norte, com o estado de Rondônia leste, com a Bolívia sudeste e com o Peru ao sul e ao oeste. Com uma área de aproximadamente 164.123 quilômetros quadrados, é o 16º maior estado do Brasil e, com uma população estimada de cerca de 830 mil habitantes, é o 25º estado mais populoso, apenas mais populoso que os estados do Amapai de Roraima. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse estado brasileiro que até o início do século XX fazia parte da Bolívia. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Acredita-se que a região correspondente ao atual estado do Acre começou a ser povoada pelos índios apurinãs há pelo menos 2.500 anos atrás, conforme indicam os complexos geoglifos encontrados na região amazônica do território acreano. Foram encontrados cerca de 410 geoglifos espalhados por cerca de 300 sítios arqueológicos, localizados principalmente na região leste do estado. Por volta do século XV, chegaram na região do Acre de vários indígenas da família linguística chamada de línguas panos, provavelmente relacionada à família de língua tacana, que habitam a Bolívia e o Peru e fazendo parte do tronco linguístico chamado pano tacana. Esses habitantes deram origem a vários povos indígenas como os Jaminauás, os Machineres, os Hunikuim, os Culinas, os Achinincas, os Yahuanauás, entre outros. Com a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494, a região pertencente ao atual Acre passa a fazer parte das possessões da Coroa de Castela, que estabelece em 1529 a governadoria de Nueva Castilha, abrangendo todo o atual território acreano e que em 1542 passa a fazer parte do vice-reino do Peru. Durante o século XVII, os portugueses da Colônia do Brasil começaram a ocupar os territórios espanhóis a oeste, expandindo os domínios portugueses no continente. Isso levou à assinatura do Tratado de Madri em 1750, definindo as fronteiras entre Portugal e Espanha na América do Sul. Dessa forma, o atual território do Acre passa a ficar localizado praticamente nos limites entre o vice-reino do Peru e a Colônia do Brasil, fazendo fronteira com as então capitanias do Grão Pará e de Mato Grosso. Em 1825, a Bolívia conquista sua independência da Espanha e a região do Acre se torna parte do território boliviano. Em 1836, o atual Acre passa a fazer parte da Confederação Peru-Boliviana, um estado formado pela união entre a Bolívia e o Peru, que durou até 1839, quando foi dissolvido. Até meados do século XIX, o território do Acre não havia sido explorado pelos colonizadores europeus. Mas em 1861, teve início a ocupação das terras acrianas por brasileiros, quando um prático de embarcações da província do Amazonas chamado Manuel Urbano da Encarnação participou ativamente de incursões de reconhecimento dos chamados altos rios, principalmente o rio Purus. Isso levou à descoberta dos seringais da região, dando início às atividades exploradoras. A importância industrial das reservas de borracha e a penetração dos colonos brasileiros despertou o interesse da Bolívia, que passou a exigir uma melhor demarcação dos limites entre os dois países. Então, em 1867, é assinado entre a Bolívia e o Império do Brasil um tratado de amizade chamado de Tratado de Ayacucho, sendo uma revisão dos antigos Tratado de Madrid de 1750 e de Santo Ildefonso de 1777, estendendo as fronteiras brasileiras que antes iam da nascente do rio Javari até a cidade de Humaitá para a confluência dos rios Benimamoré e reconhecendo o Acre como território boliviano, além de evitar que a Bolívia passasse a apoiar o Paraguai na Guerra do Paraguai. A partir desse momento, houve um aumento do preço da borracha no mercado internacional, fazendo da exploração do látex um negócio muito atrativo e levando ao que ficou conhecido como o ciclo da borracha. Isso acabou intensificando a migração de brasileiros para a região em busca de trabalho, principalmente os nordestinos do Ceará que enfrentavam graves problemas com a seca. À medida que a demanda pela borracha aumentava, aumentava também a corrida para a região amazônica e brasileiros começaram a ocupar a região do Acre desconhecendo se ela pertencia ao Brasil abolível ao Peru. Entre os anos 1873 e 1874, os seringais se multiplicaram pelos vales do rio Acre, Purusa e Tarauacá, e a população subiu de mil para quatro mil habitantes e, em 1877, a população do território do Acre era composta quase que na totalidade por imigrantes brasileiros vindos do Nordeste. Em 1882, é estabelecido pelo cearense Neutel Maia o seringal volta da empresa. A ocupação nordestina se estendeu até as margens do rio Juruá e, no final do século XIX, cerca de 50 mil pessoas já habitavam o Acre. Então, em 1890, um oficial boliviano chamado José Manuel Pando alertou o governo da Bolívia sobre a existência de mais de 300 seringais ocupados por brasileiros no território boliviano. O governo boliviano estabelece, então, em 1899 um poço administrativo em Puerto Alonso, cobrando impostos e impondo taxas aduaneiras sobre as atividades dos brasileiros. Além disso, havia um projeto para o arrendamento das terras para uma empresa anglo-americana chamada Bolivian Syndicate, criada para colonizar a região do Acre. Isso acabou revoltando os seringueiros que, liderados pelo jornalista espanhol Luis Galvez e apoiados pelo governador do Amazonas José Cardoso Ramalho Jr., que forneceu armas, munições e um barco equipado com um canhão, além de 20 homens, deram início à Revolução Acreana, também conhecida como Guerra do Acre. Em 14 de julho de 1899, eles capturam os poucos soldados bolivianos em Puerto Alonso e proclamam a República do Acre, formada apenas pela cidade de Puerto Alonso, que passou a se chamar Porto Acre, tendo Luis Galvez como presidente e sendo reconhecida apenas pela Argentina interessada em ter um aliado na região. Esse novo estado tinha o objetivo de afastar o domínio boliviano para depois pedir a anexação ao Brasil, mas oito meses depois da proclamação, em março de 1900, o presidente Campos Salles extinguiu a República do Acre, reconheceu o domínio da Bolívia sobre a região e Luis Galvez foi deportado para a Europa. Só que os conflitos na região continuaram e a República do Acre seria proclamada outra vez ainda em 1900 e outra em 1902. Então, em 1903, o ministro das Relações Exteriores, José Maria da Silva, mais conhecido como Barão do Rio Branco, elabora um tratado de paz chamado de Tratado de Petrópolis, que é assinado nesse mesmo ano entre o Brasil e a Bolívia. Com esse tratado, o Acre passa a pertencer ao Brasil, em troca do pagamento de 2 milhões de libras esterlinas e cerca de 2.300 quilômetros quadrados de território entre os rios Abunã e Madeira. Além disso, a Bolívia obtém a permissão para usar os rios da Amazônia para acessar o Oceano Atlântico e o Brasil assume a obrigação de construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré ligando as cidades rondonienses de Porto Velho e Guajará-Mirim na fronteira com a Bolívia. E já no ano seguinte, é sancionada pelo presidente Rodrigues Alves uma lei criando o território federal do Acre, dividindo o território em três departamentos, o Alto Acre, o Alto Purus e o Alto Juruá, governados por prefeitos designados pelo próprio presidente da república. Ainda em 1904, Cunha Matos foi enviado pelo governo federal para governar como prefeito o departamento do Alto Acre e decide estabelecer sua prefeitura no povoado criado em torno do Seringal Volta da Empresa e, em 22 de agosto, essa povoação passa a se chamar Vila Rio Branco. Só que o Peru também reivindicava o território do Acre, alegando validez de títulos coloniais. Então, em 8 de setembro de 1909, é assinado entre o ministro do Peru, Hernán Velarde, e o barão do Rio Branco um tratado definitivo de fronteiras, comércio e navegação, chamado Tratado Velarde-Rio Branco, e assim é concluída a integração político-jurídica do território do Acre ao território brasileiro. Também em 1909, o prefeito Gabino Besouro muda a sede da prefeitura do Alto Acre para a margem esquerda do Rio Acre e estabelece a Vila de Penápolis, em homenagem ao então presidente Afonso Pena. Em 1910, o prefeito Leônidas Benício assina uma resolução unindo as vilas de Rio Branco e Penápolis e criando o município de empresa. Em 1912, os dois lados do Rio passam a se chamar Rio Branco. Nesse ano, o departamento do Alto Juruá é desmembrado, dando origem ao departamento do Alto Tarauacá. Com a introdução da borracha nos mercados europeu e norte-americano, o Acre teve um papel de destaque nas exportações nacionais até 1913 e viveu um período de grande prosperidade, contribuindo com aproximadamente um terço do PIB do país. Só que mesmo assim, o Acre não foi incluído como um estado federal. Essa subjugação acabou levando a uma série de revoltas na região em busca de mais autonomia e resultando no estabelecimento da cidade de Rio Branco como a capital do território do Acre em 1920, mas com a queda do ciclo da borracha nessa época, esses movimentos foram ficando enfraquecidos, ressurgindo apenas durante a Revolução de 1930, mas caindo novamente no esquecimento. Em 1940, a linha Cunha Gomes, como é chamada linha que divide o Acre do Amazonas, é alterada, modificando a fronteira entre os dois estados. Nessa época, acontecia a Segunda Guerra Mundial e a Tailândia, um grande produtor de borracha, se une ao eixo, enquanto que os seringais da Malásia são ocupados pelas forças japonesas. Então, o governo brasileiro fez acordos com o governo norte-americano, dando início a outra operação em larga escala de extração de látex na Amazônia, que ficou conhecida como a Batalha da Borracha. O Acre se torna então uma das principais fontes de borracha dos aliados durante a guerra e, como reconhecimento, o Brasil recebeu recursos norte-americanos para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, a maior indústria siderúrgica da América Latina e uma das maiores do mundo. Em 1957, chega ao Congresso Nacional um projeto de lei elaborado pelo ex-governador José Guiomar dos Santos, que transformava o Acre em um estado. Depois de muitas disputas entre os que eram a favor e os que eram contra, é finalmente assinada, em 1962, a Lei 4070, que entra em vigor em 15 de junho desse ano e o Acre se torna um estado brasileiro, tendo Aníbal Miranda Ferreira da Silva como primeiro governador. E no ano seguinte, o professor José Augusto de Araújo se torna o primeiro governador eleito do estado do Acre. Em 1966, é fundada a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a Sudã, com o objetivo de acelerar o progresso da região amazônica e procurando conectar os setores regionais dentro do próprio estado do Acre, criando ramais da Transamazônica ligando as cidades de Rio Branco, Brasileia e Cruzeiro do Sul. Em 2005, tem início a construção da Estrada do Pacífico, também conhecida como Estrada Interoceânica, uma estrada binacional dando ao noroeste do Brasil através do Acre acesso a três portos peruanos no Oceano Pacífico. Em 2007, é aprovada pela Assembleia Legislativa do Acre uma regularização fundiária legitimando a posse e alienação de propriedades rurais, beneficiando cerca de 600 famílias e sendo esse um feito inédito na história do país. Em 4 de abril de 2008, o Acre vence uma questão territorial contra o estado do Amazonas em torno da linha Cunha Gomes, que é novamente modificada e o Acre anexa mais 11.583 quilômetros quadrados de território aproximadamente. Em junho de 2008, entra em vigor uma lei alterando os fusos horários brasileiros e o Acre passa a ter uma hora a menos em relação ao horário de Brasília, ao invés de duas horas como era até essa data. Mas depois de um referendo, o Acre voltou ao antigo fusorário. Ainda nesse ano, o Brasil reforçou o efetivo do Exército Brasileiro na fronteira do Acre com o Departamento Boliviano de Pando, quando essa região se tornou estável depois que 30 camponeses bolivianos foram mortos por opositores ao referendo de uma nova Constituição. Mas após a realização do referendo em 2009, os conflitos se dissiparam e a situação se acalmou. Em 2019, o engenheiro e empresário Gladson de Lima Cameli é eleito governador. Nas eleições de 2022, ele é reeleito, sendo o atual governador do Acre. Atualmente, o Acre possui o 25º maior PIB do Brasil, baseado principalmente na exploração de recursos naturais e no setor primário, e ainda é um dos estados brasileiros que mais produzem e exportam borracha. Já o PIB per cápito do Acre é de aproximadamente R$ 18.420, sendo o quinto menor do Brasil. A expectativa de vida no Acre é de aproximadamente 74 anos, sendo a 15ª maior do país. O estado possui a oitava maior taxa de mortalidade infantil com 17,6% e é apenas o 18º estado com a maior taxa de alfabetização. O IDH do Acre é de 0,663, o que é considerado médio, sendo o 21º mais alto do Brasil e sendo equivalente ao IDH de Cabo Verde. E essa é a história do Acre. Esse estado que já teve uma grande importância econômica para o país e que é a terra de uma grande diversidade de culturas indígenas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.